Oi gente, tudo bom com vocês? Tudo bem? A gente vai ficar rindo o vídeo inteiro, eu sei Então gente, isso aqui é minha irmã Tudo bem? Então Camila Eu mostrei nos stories que ela tá aqui em casa, ela é minha mãe Vocês pediram pra eu gravar com elas, aqui estou eu com a minha irmãzinha Morrendo de vergonha Primeira vez que a gente gravou juntos né, pra quem me segue há pouco tempo E eu arrastei gente, já tem muito tempo que eu peço pra ela e só agora ela aceitou Então por favor, já clica no gostei aqui embaixo do vídeo, né? Não E aí eu vou fazer uma maquiagem dela, obviamente, por isso que ela tá sem maquiagem A rainha da olheira, vocês estão vendo, né? Ah, eu também quero falar sobre isso, porque ela se comanda muito com a olheira dela Ela acha funda e também tem um pouquinho de cor, né? Mas é mais funda E ela é morena, também tem esse porém, entendeu? Porque ela é morena e como eu tô sempre me maquiando, eu mostro muito branca É bom que a gente vai ver aqui hoje uma forma diferente, né? Tipo, maquiando morena, vou dar as dicas para morenas hoje Mas eu também vou servir pra você branca, porque eu vou fazer o olho O que que você tem? Pode servir pra você branca? Aí eu vou fazer do meu jeito, não do jeito que ela gosta, entendeu? Porque ela não é minha cliente hoje, hoje eu vou fazer o que eu quiser na cara dela E aí também, pedi lá no story pra vocês mandarem perguntinhas de curiosidade sobre irmães, sobre a gente Daqui a do vídeo eu vou responder pra vocês Eu não, né? Nós duas vamos responder E é nóis Ah, e além disso eu vou usar produtinhos dela Algumas coisas Eu vou pegar a neglininha, que tá ali do lado Jesus Vou pegar o pincel Primeiramente, o que que eu vou fazer? A sobrancelha, né? Como sempre Eu vou fazer um jeito diferente do que passar acostumada Eu vou tentar fazer um negócio, que eu não sei se vai dar certo Espera, cadê? Eu peguei aqui um pouquinho de base, pegando com esse pincel aqui Que eu uso pra corretivo Vou passar só um pouquinho assim na sobrancelha dele Que aí, servir de um primezinho e vai apagar um pouquinho o tom da sobrancelha dele Porque assim, ela tá loira agora, mas ela não é loira, né gente? Só a raiz Pois é, eu tenho que seguir a raiz dela Mas mesmo assim, vou tentar deixar um pouquinho mais claro do que já é Aí tá, minha vida deu uma clareada E eu amo essa dica aqui pra loiras Mas, hoje eu não vou deixar ela muito clarinha E vou usar esse produto dela aqui, muito chique Olha isso, ó a Buds K Só eu que não sou a gente A Buds K Ele tem esses dois tons Ela usei esse tom aqui mais escuro Você já usou o tom mais claro? Não Vou tentar, daí se não gostar, vou usar o tom mais escuro E ele vem com primezinho aqui também Que eu acho que vou usar pra essa falha que ela tem aqui No meio Conta aí, como é que foi essa falha que você fez? Dois aninhos no Criado Mudo Tava rotando o Criado Mudo Bati lá e depois saí gritando pra minha mãe É porque afrontava pouco Só um pouquinho Mas aí nunca mais cresceu Mas não me incomoda Eu passei um pouquinho aqui no final Só que ficou realmente muito claro Aí pelo menos no final eu vou passar um pouquinho no escuro E vou fazer um formatinho aqui que mais me agrada E vamos ver se agrada a ela também Tem uma pergunta aqui que é Leia Quantos anos eu tenho e se eu tenho filhos? Leia 29 Essa carinha de 18 Realmente não parece, gente O tamanho ajuda também, né? É, minha irmã é mais baixa que ele Ah, bem nóis, né? É E não tenho filhos, não Daqui a pouco vai ter Não Obrigada Ah, minha profissão Eu sou esteticista Cosmetologista E aí ela faz maquiagem também Além de Ai, eu faço tanta coisa Eu faço tudo, gente Vocês quiserem contato com ela Aliás, perguntaram também onde ela mora Eu moro em Portugal Uhum, cacho-cacho, parede Ai, eu vou deixar até o endereço aí, né, gente? Que a gente tem que tá fazendo aquele jabá Pra ajudar as irmãs Pois é O meu pai também, que é o cabeleireiro, vocês sabem Ai, eu vou deixar o endereço deles aqui na descrição do vídeo Só se eles chegaram pra lá Quem é de Portugal, quem tá visitando Minha irmã faz num tudo E aí, como ela maquia também Eu fico meio receiosa Porque assim, a minha irmã tem o jeito dela Mas você não é muito fazer reboco Não, eu gosto de uma coisa mais natural Mas nos outros eu faço reboco, né? É Eu gosto de reboco em fazer em mim Mas por... Mas eu não tenho mais Por prazer É, por prazer eu gosto Agora pra eu sair é bem difícil Mas é diferente, né? É Cada um tem um jeito de maquiar Eu fico assim Só que ela vai gostar Quem não gosta, né, gente? Pelo amor de Deus Eu vou tentar não olhar muito Vou olhar só no final Mas, gente, minha irmã é chique Aliás, eu tenho que... Ah, tem um vídeo que eu vou gravar Que se chama de produtos Vai no canal aí em seguida Vários produtos que ela trouxeram de Portugal Ai, esse corretivo aqui, ó Não sei onde tá o foco Esse corretivo Too Faces Born This Way Nunca usei Com licença, né? Tô fazendo o curso para isso Ele é grande, né? Então eu vou só marcar assim E dar uma ajeitada com o pincel Uh, que bonitinha Outra pergunta que tem Como é ter uma irmã blogueira? Ah, me sinto famosa, né? Tô brincando Nem eu me sinto Nem eu sou É diferente, né? É É É e não é Porque a gente tá... É a mesma coisa Nada mudou pra gente Muito, na verdade A gente tenta ajudar como pode, né? Ah, é? Nossa, tanto de ajuda que minha mãe e minha irmã me dão de opinião Compartilho tudo que ela faz, claro Gente, vai lá no Instagram dela Qual que aconteceu no Instagram dela? Ih, e agora? Que eu não sei também Calma aí Cami É porque tem... É, Cami Só que é com dois A e com dois I Andra Andra Aí vocês vão ver lá que vocês vão achar que é um fã clube Mas não é É o da minha irmã Porque só tem foto minha É, eu não posto muita coisa minha Eu não sou pública, né, gente? Ela é, eu não sou Ah, tem uma pergunta que boa, hein? Quem é mais encrenqueira? Hum? Camila Hoje em dia eu tô mais calma Ela é, melhorou muito É Só que daí eu tô ao contrário Pois é, você piorou Piorou Eu era muito, tipo, eu relevava muitas coisas Agora tá sendo difícil levar desaforo pra casa Mas, assim, no geral Minha irmã é mais Crequeira Quantos barracos que eu já presenciei dessa menina Alguns eu não presenciei, mas É a tal daquela baixinha abusada? É Só essa bem aí Ó, eu vou espalhar já o corretivo aqui Pra não me atrapalhar na hora de passar a base Vou aproveitar também passar aqui na pálpebra Você cancelou um bocadinho da cor também? Porque eu tenho micropigmentação, né? É, um pouquinho Porque aí eu acho que fica mais escuro Porque você já tem a micro Como era a relação de vocês quando eu era uma adolescente Muito boa, né, Bia? Parceiríssimas A gente chama ela de Bia, tá? Não chama ela de cara, não Ah, é verdade, tem isso Tô passando aqui esse corretivo da NYX Fica mais claro pra ela Pra eu começar a fazer a sombra Eu já tinha espalhado aqui o corretivo antes Mas eu prefiro corretivos empastosos Como o primer, sabe? Tem primer também Mas eu tô tão acostumada da corretivo Que leva o corretivo mesmo Você tem algum primer? Tem, não Eu faço a mesma coisa que você É Aprendi com você Porque a gente era muito amiga, né? Sempre foi A gente era muito parceiro Porque assim, geralmente Irmão mais velha e irmão mais nova Tinha esse negócio de implicância, né? E eu nunca tive E quando eu saía pra esbalar Jenya Era a melhor parte Porque daí Eu carregava ela comigo sempre Eu podia ir Porque ela tomava conta de mim Eu também meio que tomava conta dela Tipo assim, não Eu podia fazer coisa errada Porque eu tava lá Senão eu ia acabar com a minha mãe A gente sempre foi muito tranquilo Com os anjinhos Vamos entrar numa pergunta aqui Que eu achei mó engraçada Peraí Quem de vocês pegava mais menino? Tu, né minha filha Eu era mais velha É assim, né? Eu era novinha É quando eu comecei assim A namorar mais e tal Logo depois eu casei também Não, mas eu também não Sinceramente Não, mas você já Você foi mais pegadora que eu Eu, pegadora Nossa, você não, né? Mas foi mais que eu Aproveitem a vida, tá gente? Tá bom? Isso aí Meu namorado vai me matar quando eu fiz Minha filha, assim, um brilho Um bocadinho Não é muito não, né Mago? Tá, já sei Eu vou usar essa paleta aqui, ó Essa daqui da NYX Que minha irmã comprou E ela não gosta muito, assim Ela acha que não usaria muito Então eu vou fazer pra ver se Não farei a maquiagem que eu vou fazer com essa paleta Tanto que ela até devolveu, né? Não é essa Não é essa? Meu pai que me falou É dessa Mas é uma cor mais neutra É, é uma cor mais neutra Sim E eu fiquei Ahn? Pô, porque isso é um copo Copo o tempo Não, mas é uma dessa Mas é mais neutra É que tem outra dessa que é mais neutra Enfim Vou usar ela mesma Tá, faz outra pergunta Se a gente brigava muito com a minha infância Não Normal, né? Pode olhar pra... É a luz, filha Não é Vocês brigavam muito? Não, gente Era de boa Só dar uns folhinhos Às vezes Vou usar essa paleta aqui Exótica Vocês já viram, né, gente? Ela da Primark Que tá só no laranja, né? Que eu amo laranja Eu acho que ela... Você já usou? Não Laranjão, sim Esse pincel aqui é da Macrylon Vou ser 11 De esfumar O olho da minha irmã A gente tem esse probleminha Que não é problema, né, gente? Mas assim... É um pouquinho mais difícil realmente De trabalhar Que é a pálpebra um pouquinho caída Ela se esconde também É Vou fazer delineador Ela tem dificuldade Eu não sei se eu vou tentar fazer Mas eu vou ver se eu faço um delineado aqui Pra ver se eu consigo Caso eu não conseguir Aí ferrou mesmo Vou colocar aqui no final, ó O esfumado A primeira sombra Eu sempre subo mais Porque ela não tá forte É a segunda Eu já não subo muito E daí começa a criar profundidade Porque a questão é Num olho assim Que é tipo o meu também Lançar mais na profundidade Que vai criar Consegue trabalhar melhor com a sombra, né? Se quer um olho mais elaborado Agora sim com as paletas da NYX Eu vou pegar esse tom aqui em bordô Eu amo maquiagem nesse tom, né, gente? Só amo Não é que tem muito mistério Aí eu mudei de pincel Eu tô usando esse pincel aqui Que é da Sigma Ele é de esfumar também Só que um pouco menor Por quê? Porque agora eu vou concentrar essa sombra Mais aqui no côncavo, tá vendo? E o côncavo dela tá aqui Não aparenta Mas é isso que a gente vai fazer agora Fingir que tem o côncavo um pouquinho marcado É o olhinho difícil Ainda bem que tipo Eu tô afirmada Antes eu ficava Nossa, que bosta, né? De olho meu Porque eu não conseguia Mas hoje eu tô graças a Deus Porque eu consigo me virar com um... Mas você tem um pouquinho menos do que eu, né? É Eu tenho demais Quer dizer, eu não tenho nada Ao contrário E aí eu passo aqui no finalzinho também E esfumo mais Eu tenho que pedir pra eu olhar pra frente Pra eu ver como é que tá Se eu maquiar ela com o olho fechado só Quando eu abrir Vou ter uma surpresa Porque não fica a mesma coisa Vou dar essa paleta aqui, ó Essa paleta aqui Ah, quem disse Berenice? Não cozei E se achava boa Eu gostei Eu também não usei muito não Então todas as cores eu não sei Vou usar o tom aqui de marrom mais escuro Pra continuar a profundidade, gente Vou passar um pouquinho mais aqui mesmo Só pra desenhar mais E aí eu fui pegar esse pincel pequeno Primeiro eu vou depositar a sombra onde que eu quero Vou já dar uma esfumadinha E depois eu trovo de pincel pra esfumar mais Mas assim eu tenho mais precisão De onde deixar essa sombra marrom Pra não ficar tudo uma coisa só Você sente falta da Carla perto de ti? Beijinho, Tião, carninha Beijinho Claro, muita, né? Claro, né, gente? Muita falta Não só ela como eu também Porque a gente, como a gente foi muito grudada A diferença de idade é pouca Assim, é muito, mas é pouco Três anos, né? Pouca E a gente conseguiu, tipo, acompanhar uma outra Como uma coisa muito distante Então a gente sente falta Mas ela quis seguir sem mim dela, né? Conhecer o meu cunhadinho, né? Foi, é complicado Mas o menos mal é o fato dela estar perto, digamos assim, né? É Se ela tivesse lá no Brasil, acho que seria pior Apesar dela ir todos usando Estão usando esse tom aqui Dessa preta da NYX Preto Que eu não sei exatamente se é preto O que você acha que é? Parece um cinza Não é tão preto, mas ele trabalha muito bem Tem uma pigmentação muito boa Fica pretão, mas escureço do jeito que eu gosto, sabe? Estou passando só aqui no final Para fazer o cut quiz agora Que é uma de que eu dou muito Pra quem tem olho igual da gente Porque vai aumentar o olhar Caso seja a intenção, né? Porque se não for intenção, tudo bem E aí é bom que vai dar para ver a sombra aqui no olho, entendeu? Porque se eu aplico só aqui na pálpebra dela Eu não vou conseguir enxergar Então eu vou pegar esse cortivo que desatracta mesmo Aí eu aplico aqui até a metade Olha para cima Isso, fecha Aí já marcou até onde que eu tenho que ir E agora é só ajeitar Quando ela abrir o olho Vai aparecer a sombra Que é essa a intenção Deixa a sombra muito mais pigmentada, né? Também Se eu passasse uma sombra clara aqui Nem ia dar para ver Por isso que a maioria das pessoas estão usando essa técnica agora É Acho que hoje já não é nem tanto pelo formato de olho É, deu uma esfumadinha aqui para o final Para não atrapalhar na hora que eu passar a sombra Ó, ela tem essa paleta aqui Lindo, chega para lá a cabeça Isso é delicado, entendeu? Meu irmão é assim É, da Space It Dream Queen Olha que bonitinha É bem bonitinha Acho que vou usar esse tom aqui Ele é muito diferente Gente, é muito maravilhosa a parede Gente Porque eu só passei o dedo Ela nascia Eu te pergunto Quem é mais ciumenta? Isso não é ciumenta Não Não tem ciumenta Como assim? Tipo, ai, eu tenho ciúme de alguma amizade de uma irmã De alguma coisa Não, nunca tive E nem quando criança, né De ficar brigando, tanto eu brinquei Também não, gente Tranquilo A gente sempre usou roupa uma da outra Nossa guarda-roupa era quase que compartilhada Porque a gente ficava pegando roupa uma da outra E a gente nunca ligou Ah, só as vezes mesmo que tinha que falar Hoje eu uso É, tinha que avisar Porque senão eu dava briga, né Essa sombra parece um glitter Estou esfarela muito Legal É porque eu tenho mania de pegar muita sombra Uhum Mas isso eu também percebi É Mas é bom porque Vem muito produto, né Tem umas que a gente esfrega e esfrega e não vem nada Então eu já passo aqui no continho da lágrima Vou pegar só o restinho dessa sombra Passar aqui em cima E aí eu tô com medo de fazer um determinado De estrenar tudo que eu fiz Mas eu vou fazer Boa sorte Então gente Tivemos um problema no percurso Comecei aqui a fazer o delineado e tal Já cansei Entendeu muito Entendeu muito Ela falou que não consegue fazer o delineado muito grosso E eu falei, não vou tentar Estou louca para não conseguir não Eu tinha o meu olho Meu olho é outro problema É porque fica muito caído aqui Então assim, tem que descobrir uma maneira de fazer Mas hoje não vai ser o dia Aí eu tive que tirar tudo desse olho Vou vir com o delineador Vou passar só no rente aos cílios mesmo aqui Pra ficar pretinho Esse delineador aqui, gente É que ativou um dia É maravilhoso Tá bom, só vou fazer uma raizinha Pra receber os cílios postiços Vou usar esse daqui Da 15 New York Não usava, né gente Mas assim Lima Estorneia ele Estorneia ele Estorneia ele Aí, antes de passar a mágica Eu faço sempre isso Eu coloco a cola primeiro Pra ele secar um pouquinho Máxica de cílios daqui Porque eu amo Mas precisa só um pouquinho Veja que a gente foi Pra fazer cílios postiços Aí você olha assim, ó Pro meu dedo Você gosta de emprestar coisas pra sua irmã Tipo roupas, sapatos, etc Não, eu sou egoísta A gente só não empresta mais porque a gente não tá uma perto da outra É, pera Quando ela veio Eu falei, ó Já tem uma bosta pra você que não quer Ela também já me deu uns maquiagens pra não quer Quando a gente veio adolescente Vestir umas coisas das outras É Eu quando eu encaixo Eu coloco no centro primeiro E aí depois eu vou encaixar no botinho Uhuuu Tem sim pra tirar aqui Sombras de caída Até usar esse aqui Pra mim Praia Dá bem Perfeito A Camila tem uma pele maravilhosa Não sei de nada, não é verdade Mas o que a gente gosta são os negócios São muito boas Sua pele é maravilhosa Minha pele é normal Depende do clima, né? Uhum Pra mim deixou um pouquinho mais opaco Gostei Agora vamos usar uma base dela Base da Ney Eu nunca usei essa base Eu só tenho corretivo Que é a King's Top também A cor dela Eu acho que seria Neutral Buff Aí eu vou passar bastante a base Porque eu sei que ela passa pouco Mas eu vou experimentar Porque assim, pele dela não precisa, gente Não tomei Mas quero É uma trabalhadinha mais Vou espalhar com esse pincel aqui da Sigma Que é de base F83 Muitinho na base? Muita base? Não! Vou pegar essa paletinha aqui dela Da Neyx Que é o tom diferente do meu Que ela é um tom mais escuro, né? Então tem uns tons mais escuros aqui em cima Vou misturar o rosa e amarelo Passar aqui E depois ainda eu vou passar o outro corretivo Que ela usa do tom da pele dela mesmo Agora o corretivo que é aquele mesmo que eu passei Eu não falei a cor dela, né? Natural base Rodor aplicador Olha, passa a olheira O que que eu acho? Ela passa um pó translúcido Eu gosto do pó da MAC Gostou difícil porque Você já usou ele? Não, inclusive Quer dizer, usei quando cheguei em Portugal Eu tava muito morena Perdeu a cor? É Ele é um pó um pouquinho mais É um pó base quase Porque ele é pesadinho Então eu gosto muito de usar na olheira Porque eu sinto que Ele vai dar um pouquinho mais de cobertura Não vai ficar exagerado Mas ele dá a cobertura que a olheira precisa, entendeu? E aí ajuda a cobrir a olheira Vou pegar esse pó aqui, ó Essa paleta da Belly Angel Que ele tem alguns tons de pó E na olheira, tá vendo que eu passo muito? Tem que ser, né? Mas também dá durabilidade muito grande Às vezes eu gosto de fazer isso Eu passei pó nela aqui Que tá no tom da pele dela Ficou certinho E aí eu vim agora com banana Da Zanf É pro tom de pele, né? Eu nunca usei em pele morena Vai ser bom até pra eu ver se funciona Aí eu gosto de pegar com essa esponjinha que vem no pó Passar Porque daí vai dar uma iluminada Que eu gosto Ainda mais ela que se incomoda com a olheira dela Eu faço o bake Já dou uma espalhadinha Mas a magia é boa, mas eu não sinto não A única coisa que eu sinto é o cid mesmo E aí a mesma paleta eu vou usar Fazer com tom Vim marcadinho Eu vou ter um pouquinho mais de simetria Quase Só é um pouquinho de fatores Quase Só um pouquinho Aí o que dizem, né? Tipo, a mesma medida da testa Tem que ser pro nariz E pro... É, quase O meu é muito diferente Aí a testa fica assim Aí eu não Mas você sabe que o formato de rosto O ideal é o seu, né? O oval É, mas o meu tá mais pro triangulado Que pro oval Porque a testa já é muito grande É, muito grande não A pior Nada que uma maquiagem não ajude, né? Nada que uma maquiagem não ajude, né? Vou usar o blush dessa paleta aqui dela Aí eu vou misturar os dois assim Ele sai muito Sai muito Ele esfarela Cuidado É que o meu não faz chinelada Aí eu passo um pouquinho assim E o iluminador da NARS A cor dele é Capri É Capri da Itália Deve ser Eu amo esse tom Que é bem champanhe Vou passar aqui na pontinha do nariz Quase um sol Aí eu vou só passar uma sombrinha aqui embaixo E já volto pra mostrar pra vocês como é que ficou De 10 milhões de ouro Gente, eu passei aqui o batom Deixei ela um pouquinho mais de boca Acabei de fazer um prendimento labial Passei esse batom aqui da Bruna Tavares O nome dele é Mayara Estou linda esse tom, principalmente morena Também tinha delimitado a boca dela antes Com um lápis Acabou É... Graças a Deus né Porque depois do delimitado Acabou que eu não ouvi E é isso Acabou que eu já vi um pouco Uh! Tá bem drag Queijo Queijo Não sei o que Não sei o que Queijo Não sei o que Não sei o que Espero que vocês tenham gostado, e até os próximos vídeos, vai demorar, não, o meu, daqui a pouco eu tô em Portugal, e aí a gente grava de novo, aí você pode comentar aí, falando, ah, grava tal vídeo então com ela, que eu amei, tá bom, então é isso, gente, um grande beijo pra vocês, até os próximos vídeos, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Almas